Oi galera, tudo bem? Tô gravando novamente aqui, sou o Rafael Oliveira Tô fazendo intercâmbio aqui na cidade de Limburg, na Irlanda Hoje eu vim falar sobre o transporte A cidade aqui é muito pequena Geralmente você se locomove a pé A grande maioria das vezes você consegue ir a pé e voltar normalmente Mas caso esteja chovendo ou você está um pouco mais longe Um pouco longe de onde você quer chegar Existe ônibus e metrô Bem, assim como nas grandes capitais do Brasil São Paulo tem bilhete ônibus Tem um bilhete, um cartão Onde você pode utilizar o transporte público Aqui também tem E o legal é o seguinte Eu vou falar sobre ônibus porque é o que eu mais utilizo Existe um cartão chamado Leapcard Esse cartão ele não precisa ser estudante Você simplesmente vai numa loja chamada Sentra E nessa loja você compra o cartão Paga 5 euros no cartão E coloca crédito no cartão E você utiliza o transporte No caso de ônibus O custo do transporte é 2,40 euros Quando você usa o Leapcard Pese para 1,68 euros Eu fiz uma pequena gravação aí Como que é a operação É muito simples Não tem dor de cabeça Só decora uma frase ou outra Para você falar para o cara que você precisa Contar o cartão ou algo parecido Coloca crédito também muito fácil Se você chega no caixa Mostra o cartão Ele já sabe o que você tem que fazer Quem vai fazer Ele vai perguntar quanto você quer Acreditável No cartão Você simplesmente fala 10, 20 anos E crédito e te devolve É muito simples Mas aí vai ter um videozinho aí Mais ou menos Mostrando como funciona Tá ok? Valeu Um grande abraço E qualquer dúvida por favor E até contato comigo aí Valeu pessoal Tchau 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 Tá vendo? Ela foi lá e me deu o comprovante. O comprovante aqui tá falando aí que eu mando qual é o valor que eu tenho no meu lipcard. Como é simples, é simplesmente chegar lá e entregar o cartão como bilhete único. Olha o bônus aí, eu lembrei de falar uma coisa pra vocês. É, no ponto de ônibus... Ui, tá quebrado. É a minha lousa, eu melhorei agora o negócio, aqui tá mais profissional. Continua sendo celular, mas... Enfim, um bônusinho, tá bom? Nos pontos de ônibus, não todos, na maioria no centro, onde pontos onde a movimentação é muito grande, existe uma plaqueta digital que fica mostrando o horário que o ônibus vai passar. Não é exatamente aquele horário, sempre, e de vez em quando atrasa, mas é um norte muito bacana, porque não foge muito. Quando mostra 4 minutos, você pode contar, deu 5, 3, em vez em quando chega até antes, mas mais ou menos naquele horário o ônibus tá passando aí, ok? Então, é isso. Esse é o bônus. Valeu, tchau, tchau.